Ei, você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala, galerinha. Do mal! Beleza, galera? Bom dia. São 5h33 da manhã, nesse exato momento. E galera, tô me arrumando que eu tô indo pra Minas Gerais. Nesse exato momento. Tentando botar o som pra tocar aqui. Pronto. Deixa eu baixar aqui por enquanto. E... Tô indo dar adeus pra BMW. Entra, viado! E tô indo pegar uma outra moto, galera. Então, eu pretendo fazer umas imagens. Tô indo pra Governador Valadares. Quem não conhece. Tentar fazer umas imagens lá pra vocês. E logo logo vocês vão saber a moto que eu tô pegando. E... Tô todo embrulhado. Tô parecendo um monstrinho de ar de marshmallow. Tá frio. São... Deixa eu ver a temperatura que tá agora. 18 graus agora. Tá chovendo. Então, eu tô com roupa de chuva. E vamos pegar aí 600... E sei lá quantos mil quilômetros. É um chão, galera. É 600 e poucos quilômetros. Entra a luva do demônio. Montar molhado. É foda pra entrar. Aí eu vou escutando o somzinho. Vocês tão dando a pior parte. Que a outra moto tá esquentando. Caralho, filha da puta. Isso aqui é daqui. Beleza. Agora sim. Pegar frio na mão. Ninguém merece, né, galera? A moto não tem aquecedor. Bom, vamos com Deus. A calça não tá das melhores, mas... Segura uma onda um pouquinho. Vambora. O rapaz do céu vai abençoando a gente. Então, vou ficando por aqui, galera. Forte abraço. Já já eu volto. Com mais vídeo. Valeu? Valeu, galera. Fui. Fala, galerinha. Do mal. Galera, eu tô aqui na ilha já. Tá chovendo pra caralho. E... Tá, continua a 18 graus. A viseira aí embaça. Aí a gente desembaça. Embaça e desembaça. Mas é isso aí, mano. É loucura total. E vamos que vamos, filho. Claro, queria que tivesse um sol maneiro. Um tempo quente, gostoso. Mas não tá. A gente vai no frio, na chuva. Roupa de chuva tá segurando legal. Tá dando pra levar de boa. E vamos que vamos. É... Já são 6 horas da manhã. Saí de casa 5 e meia. Então, já tem meia hora de... Opa, tem um radar aqui, ó. Radar de 80 aqui, que os filhos da puta botaram. São foda. E olha que eu... Quase que eu passei. Tava 100. Então, galera. É isso aí. Vou me concentrar aqui na estrada. Dá pra mostrar alguma coisa? Eu mostro. Acredito que... Depois de Teresópolis já vai tá um... Um... Tempo legal. Já vai parar de chover. Pelo menos no climatempo dizia que não estaria chovendo. Depois de Teresópolis, né? Então, vamos torcer pra isso. Aqui já deu uma... O céu já abriu um pouquinho aqui. Tá chovendo menos, né? Mas tá chovendo. E vamos com Deus. Vamos que vamos. Valeu, galera. Daqui a pouco eu volto. Tento mostrar mais alguma coisa. Se tentar, né? É isso aí. Um abraço, galera. Até já. Fui. Fala, galerinha. Do mal. Beleza, galera? Onde que eu tô aqui já? Petrópolis. Subindo aqui a Serra de Petrópolis. Acabei de dar aquele miguezinho do pedágio ali, né? Aquele miau do pedágio. Pra não ter que pagar sete pau de pedágio, né? Seis e vinte. Aumentou essa porra agora. Então, a gente economiza um pouquinho. Então, já tô aqui subindo. Já estamos aqui a cento e oitenta e um metros de altitude. Faltam quinhentos e cinquenta e oito quilômetros ainda. E tá nublado. Aqui tá chovendo bem pouquinho. Tá chuviscando. Mas tá neblina. Serração. Normal, né, galera? A nuvem tá parada aqui. Tá alojada bem aqui na montanha. Então, natural ficar... A nuvem é aqui, né? Tá neblina, né? Mas então, vamos que vamos. Então, agora tá em dezoito graus de temperatura. Tô me sentindo aqui um piloto de avião, né, cara? Dando as informações técnicas. E a chuvinha tá tranquila. Tá incomodando? Tá, mas dá pra levar. Só que aqui é o freio, né? Ainda bem que eu tô aqui com trinta mil roupas. Eita, caralho. Deixa eu cair pra lá, que senão o viado vai passar por cima de mim aqui. Aí, nego, vem a milhão aqui, cara. Só tem vida louca aqui nessa porra. Chuvendo pra caralho. Aí, tem um radar bem escroto aqui. Que aí, filho? Vai embora. Vai com Deus. Vai com Deus. Chuvendo, filho? É ruim que eu vou botar minha moto em risco aqui. Não mais aqui que tem caminhão pra caralho, cheio de poça de óleo. Tá maluco. Um miguezinho aqui, cinquentinha. Sem tomar susto. Ah, neblina. Você que queria mostrar pra vocês. Ó. Logo, ele tá doido. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto. Forte abraço. Ribeiro RJ. Daqui a pouco agora eu vou... A gente vai na estrada mesmo. Vou fazer um vídeo falando sobre a BMW. Valeu. Último vídeo sobre ela. É isso aí, galera. Um abraço. Fui. Valeu. Até já. Vou mostrar esse visual aqui pra vocês. Ah. Água no olho. Ó. Não dá pra ver nada, maluco. Que doideira. Aí, jura. Isso aí é pra você. Neblina pura. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Fala, galerinha. Tudo mal. Beleza, galera? Galera, eu tô aqui já em... Seguindo aqui pra além do Paraíba. É isso? É. Então já tô na UDR 116. Acabei de entrar nela. Que rio doido, cara. E são 7h40 da manhã agora. Já rodei aí por média de 120km, mais ou menos. 130. Faltou bastante coisa ainda, mas... Chega lá. Então eu tô pegando chuva aqui o tempo todo. Agora a temperatura deu uma subida. Eu tava marcando ali pra perto de Petrópolis. É... Que eu queria... Eu dei mole. Era pra ter ido por Teresópolis. E acabei indo por Petrópolis. Mas tudo bem. E aí vim por dia e fora e tal. E tava marcando na média de 15 graus, galera. 15, 16 graus. Tava bem free. Sensação térmica tava bem abaixo, vou te falar. Agora... Tão marcando 17, quase 18. 17,5 no painel. Mas sensação térmica não é de 17 não. Tá bem mais acima, sei lá. Tá quente, não tá free não. Tá quente, mas não tá free. Então... Uma estradinha que tem bastante caminhão. Tem que ter a tensão aqui dobrada. Os caminhoneiros são até gente boa. Até abre aqui pra gente, a maioria das vezes. Tá vendo o carro da via ali. Aí é foda avançar no carro da via. Na contramão. Faixa contínua, galera. Da multa aí, vocês sabem, né? Que rio doido, cara? Todo sujo, mano. Cheio de lodo. Doideira. Tá piscando. Tá gravando. Então é isso aí, galera. Olha que doideira esse rio, cara. Apesar da chuva, dá pra mostrar alguma coisa assim diferente. Eu nunca peguei essa BR pra mim, é novidade. É, pista lisa assim, bem legal. Não vi nenhuma situação estranha de obra e tal. Então, porra, comparado ali Petrópolis e subir no Petrópolis que é um inferno. É foda, né? Bom, vou ficando por aqui e já já eu volto, galera. Um abraço. Fala, galera. Passando por dentro de alguma cidade aqui. Só que a porra da cidade toda é de Paralepipe, do maluco. Eu queria mostrar pra vocês aqui como é que era. Essa primeira aqui. Doideira, cidadezinha. Eu não sei o nome dessa cidade, galera. Só por cair. Ah, legal. De onde só por cair? Ai, caralho, buraquinho do demônio. Porra, só por cair, caralho. Bota as pistas do normal, porra. Quer acabar com a minha moto, meu amorco, caralho. Buraco, buraco, buraco. Nunca vim aqui na minha vida. Primeira vez. Não preciso pra cidade até em porra nenhuma. Ai, caralho. Vem logo. Ali, as pistas do normal ali. Vem, minha filha. Vem que eu quero. Que coisa gostosa. Puta que pariu. Bom, passamos aqui pro saco pro cair. Valeu, galera. Fui. Fala, galera. Tem mais uma cidade maluca aqui que eu não conheço. GPS. Essa aqui é Leopoldina. O nome dessa cidade aqui. Eu joguei aqui quando era menino. Mas eu não lembro disso aqui. A porra do GPS me botou numa rua maluca aqui, cara. Rua de barro, mano. Porra, não vou passar por aqui, não. Como assim, maluco? Caralho, que doideira. Eita, a moto escorregou. Que loucura. Caralho, GPS me fudendo, meu irmão. Eu vou cair nessa porra aqui, mano. Já, já. Eu não lembro de GPS ter me botado. Caralho, meu Deus do céu. O que o GPS me botou aqui, mano? Caralho, quantos quilômetros tem essa porra? 31, é isso mesmo? 31 no barro? Fudeu. Caralho. Que loucura, meu irmão. Tô no meio do nada. No meio do barro. Opa, caralho. Ó, como é que são boas? Não é possível, mano. Ei, você! Ah, não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão. Se inscreve no canal. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.